Novas faces de graça aqui no Roblox Bom galera, simplesmente fiquei sabendo de 6 possíveis novos rostos E cara, são rostos bem bonitos E possivelmente galera, todos esses rostos seriam de graça né Bom, muitas pessoas me pediram pra me trazer um vídeo falando sobre Um novo pack de rostos E por incrível que pareça galera Aparentemente todos esses rostos vão ser grátis, beleza? Mas antes de começar a mostrar esses rostos pra vocês Eu quero simplesmente mostrar o Samuel galera É um inscrito do GD que já ganhou Robux E inclusive ele tá aparecendo aqui no vídeo do GD Então se você quer ser como um inscrito do GD Como o Samuel, você quer aparecer em todos os vídeos do GD Já se inscreve aí, ativa o sininho e deixa o like Já se inscreve aí, deixa o like e ativa o sininho Mas bora mostrar os rostos pra vocês Bom galera, simplesmente pra você que quer entender melhor Galera, tá chegando novos itens de graça aqui no Roblox E como é que funcionam esses itens, GD? Bom, como vocês podem ver aqui a gente já tem milhares de itens E cara, são toys galera Como é que funcionam os toys? Bom, simplesmente se eu gostar de um item aqui galera Eu entro nele aqui ó E aqui a gente vê que a gente tem que simplesmente comprar o brinquedo E nesse brinquedo a gente vai ganhar um código galera E depois de ganhar esse código A gente vai vir aqui E simplesmente resgatar o item com o código do toy Mas, o que tem a ver com as faces? Bom, aqui no site do Roblox galera A gente já tem simplesmente no catálogo Essas novas faces aqui Que ainda estão indisponíveis Como vocês podem ver Tem o rosto aqui da Isabela Rosto Moncherry Mística da Sereia Cara de cobertura E cara, todas essas faces aqui Elas estão indisponíveis no momento Mas como é que funcionam essas faces aqui? Galera, simplesmente aqui ó Receba este item exclusivo A resgatar o código de um brinquedo No Roblox né Confira os detalhes em www.roblox.com Barra toys Então galera Esse item aqui Ele é um item que a gente resgata Depois de comprar o brinquedo Lá no aplicativo né Lá no site Da Toys Beleza? Então um desses itens aqui ó Um desses brinquedos Ele dá o código Pra gente resgatar Os novos rostos né As novas faces E pelo que eu entendi Tem seis faces dessa Beleza? Então Cara Eu vou tentar arrumar alguns códigos Desses Desses brinquedos Pra vocês Mas pra mim arrumar esses códigos galera Eu quero pelo menos 25 likes Nesse vídeo aqui Beleza? Então Quer ganhar essas novas faces aqui Do Roblox Vocês vão ter que deixar o likezão aí Pra você participar desse sorteio De códigos Dessas novas faces do Roblox Vocês tem que ser inscritos no canal Então já se inscreva aí Deixa o likezão Vamos bater a meta de 25 likes Nesse vídeo aqui E é isso né galera Lembrando que aqui nesse canal Aqui no GD Blox Eu vou trazer muitos códigos De graça Pra vocês Então cara Já se inscreve aí Ativa o sininho Pra você receber Todos os vídeos do GD E é isso né galera Eu te espero aqui Nos próximos vídeos E eu espero que vocês Tenham gostado Desses novos itens Toys Lembrando que se esse vídeo aqui Bater pelo menos 25 likes Eu vou trazer Muitos códigos Toys Pra vocês Beleza? E quem sabe até Sortear brinquedos Né? Vai saber Mas é isso galera Deixa o like aí Se inscreva no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Fui! Tchau